Eu me chamo Sara, sou primeiro-tenente enfermeira da Aeronáutica, sirvo no HFAB, Hospital de Força Aérea de Brasília. Eu atuava desde 2006 como militar, já como sargento do Exército Brasileiro, também na área de enfermagem, como técnico de enfermagem. Foi quando, já munido da minha faculdade, eu gerei a pretensão de prestar um concurso superior e me atentei para a Aeronáutica, que estava com esse concurso de carreira no seu segundo ano. Não se pode ter saúde, não se pode ter assistência de saúde sem ter o profissional de enfermagem vinculado. Em qualquer setor, dentro de um hospital, dentro de uma policlínica, dentro de um posto de saúde, que existe serviço de saúde, ali vai ter um profissional de enfermagem envolvido. Sou moradora, nascida e criada no Rio de Janeiro e, sem mudar para Brasília, em torno de um ano e quatro meses, estou aqui na capital do Brasil, por conta da movimentação do serviço. Então, existe uma série de coisas que você precisa levar em consideração. Se você está aberto a essas mudanças em prol da sua vida profissional militar ou não. A saúde, como todas as outras especialidades, tem uma importância muito grande na vida do combatente, na vida do aviador. E quando a gente consegue visualizar que a nossa assistência está sendo efetiva e eficaz para aquele militar, como nosso paciente, a gente fica satisfeito com o nosso serviço. Hoje, com 11 anos como militar, eu posso dizer que o militarismo na área da saúde, onde eu atuo, me faz feliz. Então, para quem está iniciando na carreira, eu deixaria esse conselho, buscar a sua felicidade profissional.